ai meu deus ai meu deus cadê o michael myers meu deus cadê o michael myers véi eu preciso encontrar ele eu não tô conseguindo encontrar o michael myers ele me falou que ia me encontrar em algum lugar só que não sei aonde a vovó granny tá aqui faxinando e é isso tá será que eu tinha que o jesus tô brigando de novo porque eu sempre vejo jesus brigando deixa eu ver ah não estou conversando ainda bem né porque eles não ainda bem que eles não tão brigando né ainda bem tá deixa eu lá ver onde que tá uma aquele michael myers lá onde que ele deve estar não sei a gente tá aqui na hora do recrime eu não consigo achar nenhum michael myers michael myers michael 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 myers michael myers michael myers michael myers cadê você eu tô aqui e olha isso que tem uma boneca fé boneca fé a boneca a boneca e você fala fala sem a boca cabri é porque eu sou eu tô eu sou um espírito da boneca sério você o espírito da boneca você não abre a boca não não quando eu falo não abre a boca nossa que estranha essa boneca e michael myers é e você quem deixa eu falar eu sou anabelle a boneca assassina e venha e venha e brinque comigo hahaha peraí eu conheço você é é parece que eu também peraí eu acho que ela é sabe quem 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 tem a boneca anabelle do filme anabelle invocação do mal ela apareceu no 1 é nossa sou muito fã dos seus mil filmes mano obrigada nossa e cadê e cadê e olha tem um boneco chamado tia aqui boneco chucky ah eu conheço ele e ele está lá fora brincando com jason e e você foi trocada pela feira e você foi trocada e você trocou de lugar com a feira não não eu fui trocada pela feira não eu fui trocada por mim nossa ela foi trocada por você aham ah tá cadê a feira ela tá aí daqui a pouco ela vai tá aí olá a sua feira olá a sua feira 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 você a feira do filme freio vocação do mal é é a vala aqui legal eu tô a gente está conhecendo as mas 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 essas essas duas de terror lá do filme me me invocação do mal é do 1 e do 2 e tem um 3 eu acho né é isso mesmo nossa e você tem algum filme sonic.exe não não vala que eu não tenho filme que pena e eu nem apareci dos filmes do sonic que o filme é pena que você poderia aparecer a luz né pra você fazer um famoso assim né é agora vou chorar ah não não consegui porque eu não tenho filme só porque eu sou um malvado BUT вот calma sonic não precisa ficar assim... tá bom tá bom então bom sonic agora que eu vou ser mais pelo menos um você uma creep pasta eu sei ai meu deus E eu vi o Jason E gente, sabia que o Jason e o Chucky Ficou brigando toda hora? Sério? Sério? Sim, ontem eu vi Não, um dia eu vi Nessa escola eu vi o Jason E o Chucky brigando em um corredor E eu falei pra eles parar de brigar E vocês são amigas de uma De uma menina também? De quem? Samara Samara? Eu conheço ela também Eu também conheço Vocês conhecem o Samara? Conheço, ela é muito legal E eu tinha amigas Tá bom, e vocês tem mais Algumas amigas? A ti tem, né É isso mesmo, a ti tem A Tiffany, quem é Tiffany? Tiffany é uma É a noiva do Chucky Tiffany é a noiva do Chucky? Caraca, velho, então vamos contar Vamos contar pro Chucky Michael, tchau, foi legal falar com vocês Tá, tchau, vamos falar Com o Chucky, caraca O Chucky tem Tem uma noiva É, vamos falar pra ele que Ele tem uma noiva É É, vamos falar pra ele que ele tem uma noiva Haha, chamada Tiffany Uma boneca que é noiva do Chucky Haha Ai, ai, bora lá Uhul Bora lá chamar ele Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Vamos lá Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Grrr Um, dois Um, dois Um, dois